São João que atravessou Desertos, serras e montes Abençoe quem se juntou No parque das sete pontes Bem linda festa campal Vou erguer a minha voz E saudar-te o pessoal Que se amei, virou de nós Deus do céu à terra desta Com o seu amor comum E a sua graça floresça No peito de cada um Saúde esta assistência Que se juntou nesta clareira E que esperou com paciência Este Bruno Oliveira Eu salvei os habitantes Quem os saúdo não era Também saúdo os imigrantes Que visitam a nossa terra É só para compreender-lhes Vós senhoras e senhores Que parques frescos e verdes Não há contos nos Açores Filho, filha, pai ou mãe Podês crer com certeza Que um homem para estar bem É no meio da natureza Há pouco estava a aterrar Há pouco estava a aterrar Chegámos à nossa terra Chegámos à nossa terra Pergunto e dá-me resposta Meu amigo Eliseu Diz-me quem é que não gosta Da terra onde nasceu Diz-me este pessoal Nesta confraternização Que és professor de moral Diz-me se é verdade ou não É verdade sim senhor E que prove quem souber Diga-me agora, cantador De nenhum que é que quer Bruno pensa no melhor Se essa é a área por ti explorada Tu deves saber de cor A grande Bíblia Sagrada Posso não saber de cor Mas o que sabe Oliveira Oliveira Talvez cubra de suor O cantador da terceira Vejo que tens muito estudo Sabes explicar bem a lição Então vamos levar a miúdo A vida de São João Olha lá Olha lá Que São João Tenha uma alma honesta Ele é que é a razão De se fazer esta festa De se fazer esta festa Ele diz-me a que é obra do dia Naquele tempo O ponteiro Do relógio Armava intriga Nasceu quando o golo No ploio Cantava a primeira cantiga Dizem que ele Desceu do quarto Em esses eu dou razão Diz-me qual foi o tipo de parto Que nasceu o São João São João Nasceu sozinho E sua mãe Era bem gorda Estava na beira Vou o caminho A apanhar salsa Para a gorda Tu tens ideias Nestes dias Que fazem rir A criancinha Ele era filho De Zacarias Diz-me que alto Diz-me que alto Dura ele tinha Sacarias Sacarias Era baixinho Era daquela maneira Mas parecia com um anãozinho Estou como Eliseu A terceira Bruno diz-me a verdade Mas sempre com muito carinho Diz-me só qual foi a idade Em que começou a andar sozinho Meu amigo E Eliseu São João Não tinha vergonha Logo no dia Que nasceu Deu uma carreira Medonha Da verdade Estás perto Isso ninguém imaginava Ele depois foi Pro deserto De que é que ele se alimentava No deserto Não há arbolhos E esta Nunca te esqueça Ele só comia Piolhos Como os que tens Na cabeça Mesmo se ele comece Piolhos Era uma refeição Estudada Estudada Diz-me se ele os comia Ia com o molho Ou era piolhos Piolhos E mais nada Ele não era esquisito Ele não era esquisito É muito calor É muito calor No deserto É muito calor Esta história Não se trava Nela Não havia roupa Para comprar Mas ele era par Sido contigo Não tinha nada Para tapar Não haja quem se ofenda Não haja quem se ofenda João teve uma morta Morte horrenda Diz-me se sabes Como foi Naquelas Tempos De outrora Sacrificaram São João Portaram-lhe a cabeça fora Diz-me se é verdade Ou não É verdade O que estás a dizer Foi por decapitação E eu estou-me a apetecer A fazer Deste Produção Não deixe que o tempo Apague as suas memórias E recordações Contacte Video Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete E vinil para CD Video Faria Empresa de audiovisual Especializada na cobertura De eventos Em suporte digital Casamentos Batizados Aniversários E outros momentos Especiais Video Faria Na Calheta de São Jorge Com o telemóvel 965-832-373 Video Faria Disponibilidade Qualidade E produtivo E origem от India Som Amém Então Me Disponibilidade Obrigado.